Bom gente, como criar então um botão especial? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no Photoshop Eu vou tirar esse botão aqui, vou fazer o seguinte, vou criar então aqui uma nova layer E aqui do lado, eu vou renomear essa layer da seguinte maneira, vou colocar igual a 1 Nessa opção aqui, nessa parte aqui, eu vou colocar um menu aqui Um retangulo aqui e vou colocar amarelo, que é o mais usado Vou preencher, vou lá em Edit, Fill, preencher aqui Vai ser que preencher com a outra cor, né? Edit, Fill, oh meu Deus, com o Foreground Color Beleza, então, com ele selecionado aqui em cima, eu vou diminuir a opacidade, tá? Ficar mais fraquinho E eu vou inserir um texto aqui dentro também, bem pequenininho aqui, ó Tipo A safra Vou colocar aqui Na frente desse texto, eu vou colocar um sinal de asterisco, tá? Vou salvar, tá? Vou aqui no Encore Yes Então, isso aqui vai ficar um menu, virou um menu, vou dizer, um botão pro menu Se eu selecionar ele aqui, então É, eu posso Aqui em Properties, ele vai identificar como botão Aí eu posso escolher um link, porque que ele vai tocar? Então eu posso, por exemplo É Chapter 1, por exemplo Aí, então, eu vou testar Ó Então, quando eu coloco por cima aqui, ele vai selecionar Ó Tá, então, quando você seleciona aqui, ó Uma safra Ele vai selecionar, vai ver que ele ali é um botão Ou eu posso selecionar aqui E colocar toda esta área como parte do botão, tá? Então, criei um botão Aí, esse a safra aqui, ele fica editável Se você clicar duas vezes, gente, você pode editar o nome, ó Safra 2000 2013 Tá, se eu só não tá aqui Ok, então Olha só Você colocou o nome por cima, então Então, ele vira Você pode selecionar que ele vai tocar alguma coisa Tá, então Nós criamos um botão Isso aqui é um botão E ele pode ser colocado onde você quiser Tá, por exemplo, aqui Por exemplo Tá Então, este, gente É um botão, tá? Em si, tá? E quando você clica em cima Ele vai aparecer Então Então Quando você clica em cima Esse a safra Sempre tá aparecendo Mas só quando você coloca o mouse por cima Ou seleciona É que aparece esta parte branquinha aqui Esta parte amarela Então eu posso vir aqui no Photoshop E colocar uma coisa mais intuitiva aqui, ó Intuitiva, quer dizer Eu posso colocar ele aqui Escolher aqui Escolher aqui a safra Por exemplo Escolher essa opção Apertar Ctrl T Vou diminuir aqui, ó Pra ficar só no tamanho Peininho mesmo Tá Aí eu vou, então, apagar Vou tirar essas opções aqui Então Vamos supor que a gente tem vários menus aqui Eu vou Selecionar Essa pasta Eu vou duplicar várias vezes, tá? Apertar no Ctrl J Então Deixa eu ver aqui Vou colocar isso aqui pra fora Então Tá? Fiquei só com a passinha do menu aqui, ó Desse botão Então Ela que eu vou duplicar Ctrl J, tá? Então eu vou colocar aqui vários Vou pegar aqui Copy set Também Então são Três Só três, né? Beleza Então Ó Vou mudar aqui o nome Desse texto aqui Ó A colheita Só pra gente ver Como funciona A venda Então o que acontece Esse nome, gente Sempre vai aparecer No menu Só quando a gente coloca o mouse Por cima Que aparece, então Esta Esse retangulozinho aqui Por quê? Pra mostrar que Esta opção Está selecionada Então vamos apertar Ctrl S Vamos voltar pro Encore Yes Ó Então cada um desse Um botão Você pode escolher Por exemplo Nós vamos aqui E vamos em Capítulo 2 E esse aqui Capítulo 3 Vamos testar Ó Tá vendo? Ele seleciona então Nós temos mais uma opção ainda Por exemplo Aqui dentro do 1 Nós vamos duplicar esse 1 aqui Vamos colocar Como 2 Agora 2 Vamos fechar Deixa eu colocar aqui embaixo É Deixa eu tirar isso aqui Eu vou colocar aqui Ó O maior Tá Vou salvar Então Assim que eu visualizar Então Então Seleciono aqui A opção Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí Ok gente, então esse é um botão simples, você pode colocar em qualquer lugar E lembrando que você pode alternar também, tá? Por exemplo, se você quer mostrar um número ao invés, quer dizer, uma letra ao invés do... Um texto, quer dizer, ao invés desse quadrado, você pode colocar também, não tem problema Vamos selecionar aqui, deletar Por exemplo Deixa eu ver aqui A venda eu vou pagar Então aqui, o que eu faço? Eu vou colocar... Onde está igual a 1? Vou colocar a venda Então é ele que vai aparecer quando estiver por cima E... Vou colocar aqui igual... Igual a 1 Igual a 1 A venda É isso que eu vou pagar, então Vou criar mais um Vou colocar aqui asterisco Colocar... Marcação Marca E aí eu vou desenhar, então Esse aqui Amarelo Salvei, então Vou lá no Encore Olha só como ele vai se comportar agora, hein? Quando eu colocar o mouse por cima aparece o nome, ó A venda Então foi ao contrário agora, tá? Logicamente é só ligar ele, então, a uma timeline A um capítulo específico Ou a um slideshow qualquer Tá ok? Então é isso, gente Espero que vocês tenham entendido E até a próxima aula